Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, o seguinte, acaba de sair a atualização 3.3 do Venglory E com ele saiu o joystick, isso aí meu parceiro E é isso que irei conferir agora nesse exato momento Mas galera, antes de tudo, quanto demais com o apoio de vocês, ganca o like Cara, o joinha é uma ferramenta de avaliação, nada mais que isso Vai mostrar se você tá gostando ou não do conteúdo aqui do canal Então quanto mais likes nos vídeos de Venglory aqui no canal Mais irei entender que vocês querem mais vídeos desse jogo aqui para vocês, beleza? Então vamos tentar bater 700 likes nesse vídeo aqui Se você é novo no canal, não esquece de clicar aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativar as notificações no sininho Agora sem mais enrolação, vem comigo e vamos jogar Vamos lá pessoal, vamos conferir essa atualização, vamos conferir finalmente o joystick no Venglory Galera, seguinte, vamos aqui jogar o 3 contra 3 em uma partida casual De forma nenhuma irei fazer esse teste em uma partida ranqueada Opa, encontramos, olha só, foi rápido hein? Será que finalmente o Venglory melhorou essa questão da fila? Bom, espero que sim, foi bem rápido, já encontramos partida Então não vai rolar nem corte meu parceiro Vamos direto para a seleção de heróis E vou selecionar aqui meu parceiro O Ozo Vou com o Ozo na Jungle meu parceiro O Ozo Jeff, é com o Ozo mesmo que eu quero testar Quero ver como é que esse herói vai ficar nesse joystick meu parceiro Eu estou com muita dúvida E vocês sabem o quanto eu gosto desse herói, o quanto eu jogo com ele E eu estou bem preocupado com essa mudança Se vai valer a pena ou não Se ele ainda vai continuar a mesma coisa Ou se é questão de costume, não sei Vamos lá, nossa equipe já está formada Agora é só aguardar os adversários Então está confirmado Vamos de Ozo na Jungle Bom, parece que eu não tive muita sorte nessa escolha de herói Porque tem um fim, uma Rona e um Sol no time adversário Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui, beleza? Vamos embora, temos um Ringo na equipe Então vou o CP, realmente Deixa eu ver aqui Cara, onde é que está a loja? Ah, a loja está em cima agora, beleza Um cristalzinho E vamos embora Cara, eu estava clicando aqui no local Para já ir até lá Beleza, vamos lá Eu quero pular no Ringo Como é que faz? Espera aí, ele pulou no Ringo ali E foi sozinho, no automático Espera aí Tem que ter uma forma de seleção Ah, tem que se arrastar aqui Beleza, beleza É para aqui, Ringo O Ringo é iniciante Vou ter que farmar sozinho Eu estou lascado Não começamos muito bem não, hein, cara Não começamos muito bem não Vamos lá Espero que no time adversário também tenha pelo menos um iniciante, né, cara? Pelo que eu vi, a molecada lá já jogou Espera aí, como é que faz para selecionar, cara? Vamos lá Espera aí, espera, espera Quero selecionar o que eu quero, meu filho Como é que faz? Espera, deixa eu ver Talvez eu tenha que clicar antes Como se fosse o comando anterior, tá? Clicar direto no herói Ah, isso mesmo, olha lá Ah, o cara agora ficou marcado Então é dessa forma que eu vou utilizar A Ultimate Selecionando um cara antes Estou meio perdido aqui ainda Vamos para além, rapidão Tentar dar uma força aqui Ô, gente, por que pulou no molhado? Não Pega o fim Ô, gente Não, caramba Era para atacar no fim Eu taquei o Minion, velho Cara, calma, calma Eu tenho que usar aquela parada de selecionar Seleciona Olha lá, ele pula no que eu selecionei, tá vendo? Bom, selecionar isso aqui de novo E usabilidade Agora sim Então meio que virou uma mistura de ambos, cara Do toque na tela e do joystick, velho Pronto Ficou na minha conta E agora é recuar Beleza Pronto, aí foi no automático Totalmente no automático aqui Eu não selecionei alvo Bom, vamos pegar aqui agora Vai Como é? Ah, calma Galera Eu selecionei Só que eu não ataquei Se você selecionar e não atacar Vai ficar assim Porque no comando anterior Selecionar já era o atacar, né? Eu sou burro demais Calma Tem que somar os dois aqui, velho Pronto Vamos lá, cara Se acostumar com isso é complicado Heróis que necessitam Marcar o alvo Será bem mais complicado no joystick Bem diferente Quando é herói que Pera aí Eu tô com uma dúvida Esse meu ataque aqui Ele vai Eu tô com uma dúvida do seguinte Temos aqui O Pra atacar minion Beleza Formar o minion E o pra atacar torre Então do centro Ele vai priorizar heróis Não é isso? Então deve ser isso mesmo É como no arena Ele vai priorizar o herói Quando tá no range dele A Rona tá aqui nesse mato Ah, velho Deixa ela pegar ali Fui vacilão agora, hein Agora corre Corre, 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 corre Pronto Vamos farmar Vamos selecionar o segundo Pronto Tô me acostumando Cara, já tô me acostumando Vamos lá Vamos lá Sem desespero Sem desespero Moleca tá pedindo ajuda ali Mas antes Ih, a torre já caiu Queria só recuperar Meu life antes Não deu nem tempo Três segundos Ah, os caras Tão com o life full ali Não dá Não dá pra fazer nada Definitivamente Não dá pra fazer nada Não vai pra cima não Vai pra cima não Se chegar lá Andando com o osso Assim eu só vou morrer Eu tenho que comprar Alguma coisa Não comprei ainda Tô com dois mil Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Ah, o lance tá morrendo Calma aí Calma aí, calma aí Tô com a skill aqui Boa, ainda bem que o ringue se aproximou Eu vou recuperar Eu vou recuperar o life logo aqui Pra quando chegar na runa Ué Por que não botou nela Meu Deus Não Não é no automático Ah não Na moral Eu tô aqui na tela normal Eu tinha acompanhado ela Eu não perderia não Tá louco Esse automático é muito lento Porque galera Seguinte Naquela situação ali Quando cliquei Que fui nela No momento que Selecionasse o minho Eu já clicava no herói de novo O que acontece É dar aquele expulso Super mentiroso Tá ligado Que atravessa o mapa E não aconteceu aqui E a ult Como é que vai funcionar Vai ser aleatório agora A ult precisa de um alvo É isso? Pronto Precisa de um alvo Mas Se eu selecionar o alvo antes E utilizar o ult Será que vai? Tem que ir assim Cara Se não for assim Vai dar muito ruim Esse negócio de jogar assim Em uma área Vai virar uma habilidade Não focado em um herói Tem que ficar mais ligado Naquele momento ali Dos pulos Cara Tem que dar um jeito Cara Tem que dar um jeito É Eu tava guardando essa ult Ou lasqueira Totalmente aleatório E sem objetivo Esses pulos Cara Totalmente aleatório Sem objetivo Sem objetivo Eu vou base Rapidão Eu vou base Totalmente aleatório Sem objetivo Não Muito difícil Cara Vamos comprar alguma coisa Aqui logo Ih Faltou bota Calma Espera a botinha 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 Eu tô me perdendo Eu tô me perdendo Toda hora Eu tô olhando Dele pra baixo Procurando a loja E a loja Não tá lá Vamos lá É Pior que vai ser Assim mesmo Cara Esses heróis Com mecânica avançada Como o Oz Sky Aqui Será um pouquinho Mais ilimitado Realmente Aquela questão Do pulo Lá Como eu falei Cara Ali Sem dúvida Alguma Teria acompanhado O adversário Cara O mapa O salto Na verdade Correu O mapa Seria aquele salto Longo Que vocês Já sabem Como faço Isso sempre Porque É bem fácil Na verdade Fazer isso É só selecionar O alvo Rápido É bem Simples Não deu não Meu parceiro Não deu não Se eu não Adiantar Essa Seatras Esse cru Sem dedo Vai me esbagaçar O cru Não precisa Fazer nada O cru O que Perdão O sol O sol Não precisa Fazer nada Ali Só precisa Ficar atacando Como o joystick Aqui A melhor coisa Que tem Deve ser Jogar com o sal Deve ser A melhor coisa Do mundo Eu estou Estou imaginando Estrago Estou imaginando Não Estou perdendo Pronto Comprei a armadura Vamos lá Deixa eu ver A build Que os caras Estão fazendo Tudo arma Então vamos Meter um Atlas bolado Bora lá Meu fio Que a situação Está braba Eita Obrigado Pelo Acho Ritmo Parceiro Que o Heróis Como Sky Oso Só serão Jogados Com toque Na tela Sem dúvida Alguma Cara Heróis Que necessitam Demais De mobilidade De Seleção De alvo Também É complicado Eita Ringo Se lascou Véi Por que Não Focou A runa Galera Eu não estou Falando Do nosso Aliado Não Estou Falando De mim Mesmo Meu Personais Meu Boneco Aqui Por que Não Foi lá Cara Sobre A aparência Do joystick No Venglore Eu achei Até que Bonito Ficou Bem Organizadinho Eles Acharam Uma Forma Bacana De Colocar Os Itens Ativos Também Que Era Uma Preocupação Porém Não Tem Muito Que Se Preocupar Eles Praticamente Fizeram Que Já Temos Ali Numa Arena Como Toca Da Molestia Porque Numa Arena Tem Itens Selecionáveis Também Itens Ativos Só Que Não É Nem Da Build São Os Talentos Digamos Assim Você Escolhe No Inicio Do Jogo Então Os Comparar Eu Tinha Botado Na Rona Que Roubado Ah Moleque Então Beleza Galera Seguinte Você Pode Realmente Utilizar Os Saltos Como Se Fosse O Padrão Do Oso Então O que Acontece É o Seguinte Você Vai Utilizar O Herói Da Forma Normal Com O Joystick Mas No Momento Do Pulo Aqui Você Vai Utilizar Os Tox Na Tela Vamos Lá Estou Quase Com a Grana Aqui Para Fechar O Segundo Item 12 Minutos De Jogo Ainda Vou Fechar O Segundo Item Sei Estou Muito Lento Mas Estou Me Acostumando Primeira Partida Com Joystick De Oso Não É Nada Fácil O Sol Limpou Minha Jungle Então Acabo Prejudicando Ainda Mais Eu Tenho Que Subir Na Lene Pegar Um Pelo Ouro Junto Com Ringo Não Preciso Nem Atacar Como O Fim Saiu É Solta Perto Vai Bata Galera Perdeu Vamos Lá Vamos Lá Que Lene Está Sozinho Deu Face Check Acabou Morrendo Fácil Pronto Salvei Ele Ficou Com O Kill Mas Não Tem Problema Tanto Que Eu Sabe Ver O Cabra Errei O Salto Vamos Lá Ele Não Anda Se Você Clicar Na Tela Normalmente Eu Estou Clicando Aqui No Mapo Ele Não Anda Ele Só Anda No joystick Mesmo Precisando De Mina No Jogo Em Pai Pronto Farma Tudo Não Farma Tudo Não Se É Molo O Cara Quer Farm Mesmo Sai Daí Sai Daí Que Essa briga Perdemos Essa briga Perdemos Socorre Socorre Que Aí Já É De Eles É Não Tem O Que Fazer Ali Não Amigo Infelizmente É De Eles Vamos Ver Pegar A Bota Aqui Simbora Eu Sei que Os Adversários Estão Longe Boa Errou Mas Errou Por Pouco Viu Meu Filho Errou Por Pouco Valeu Parabéns O Cara Queria Atravessar Isso O Cara Jogou Daqui Pra Cá Ele Queria Atravessar Daqui Pra Aqui É Mole Esse Cara É Gênio Mesmo Como É Que Passa Ali Cara Não Tenho Certeza Se Está No Automático Essa Parada Aqui Não Não Tenho Certeza Não Deixa Fazer O Seguinte Calma Atacar Aqui Pra Ele Vim Junto Ah Esqueci Que Caramba Estou Me Confundindo Todo Não 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 Vai Não Tocando Na Tela Tem Que Selecionar A Abilidade Mesmo Vai Ficar No Full Automático Vai Ficar No Automático Isso Aí Olha 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 O Dano Olha A Ignorança Do Rapaz Hashtag Instabano Sol Viu Instabano Sol Meu Parceiro Vai Carrega Aí Pai Tá Osso Viu Tá Osso Os Caras Vão Levar Crack Um colega De Equipe Quer Se Render Meu Parceiro Minha Experiência Aqui Já Não Tá Sendo Muito Boa Cliquei Em Aceitar Meu Parceiro Vamos Lá É Pessoal Não Teve Jeito Nossa Equipe Acabou Se Rendendo Aqui A Vitória É Do Adversário Cara Bem Complicado Aqui A Questão Do Oso No Joystick No Todo Joystick Do Venglora Ficou Legal Ficou Bonito Tá Funcionando Até Que Bem Porém No Oso Não Tá Sendo Tão Fácil Assim Pode Ser Até Uma Dificuldade Minha Por Estar Acostumado Com Toque Anterior Toque De Tela Com Mando Anterior Vou Praticar Mais Praticar Bastante Na Verdade E Depois De Praticar Bastante Totalmente É um herói Que eu jogo Bastante É Meu herói Principal Na Verdade O herói Que eu mais Gosto Que mais Jogo Então Tenho Facilidade De Jogar Com Ele Porém Aqui No Joystick Ainda Tá Um Pouquinho Difícil Mas Vou Praticar Talvez Seja Só Questão De Costume Como Falei Para Vocês Agora Obrigado A quem Assistiu Esse Vídeo Até aqui Não Esquece De Avaliar O Amigos Dessa Surra Que Tomei Aqui Se For Novo No Canal Clica No Botão De Inscrever Até A Próxima E Tchau